Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, eu tô aqui com a Ancient Blade, com 720 de ataque e com 330 de elemento dragão. Eu tô utilizando aí o set do Baggy. E com esse set, galera, eu tô com as skills Capture Expert, Focus, Critical Draw e Ice Resist mais 10 ali, né? Eu não vou estar usando muito Capture Expert e Ice Resist, mas o Focus e o Critical Draw são skills necessaríssimas aí, né? Pra quem joga de Great Sword. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui mais uma quest, né? Vamos fazer a Urgente Quest e salvar a Moga Village. A gente vai ter que salvar a Vila Moga aí, né? Vamos repelir o Seadeus. Vamos ter que repelir esse monstro enorme aí, galera. A gente já tá bem próximo aí do final dessa série, né? Mas vamos lá, vamos caçar esses Cideias aí que vai ser muito interessante. Bom, eu vou deixar vocês aqui, galera, com a apresentação dele aí, logo depois aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, certamente parece que você chegou no lugar certo. O Grande Dragão está bem abaixo. Nossos ancestrais contavam sobre ruínas que tem aqui embaixo da vila. Parece que é lá onde ele tá, né? Quando a luta começar, você se concentre em tirar a vida dele, né? E encurralar ele nas ruínas. Tá, não deixa ele fugir, né? Senão ele vai dar terremoto e pode atrapalhar a vila aí também, né? Desculpe por jogar muita pressão no seu ombro, né? Mas você é um Hunter, então é assim que funciona. É, pois é, né, galera? Tipo, o pessoal chega e fala, vai lá caçar aquele monstrão ali, ó, debaixo do mar ainda. E o Hunter simplesmente tem que ir lá e fazer o serviço, né? Fazer o quê, né? Bom, vamos lá. Eu já vim bem preparado pra essa quest, galera. Não sei se eu vou conseguir matar ele. É muito difícil, na verdade, se é uma quest pra gente repelir ele. Eu acho que não é possível, né, na verdade, matar ele nessa quest. Acho que se a gente tirar um certo dano, ele vai fugir, né? Vou ver aqui. Opa, pera aí. Deixa eu usar aqui o My Decide também. Vamos começar com todo ataque necessário aqui. Eu vou começar fazendo a estratégia de bombas. Aí, galera, a gente já sai bem na frente dele, ó. Picho muito grande aí, o Cideias. Puxa Deus, né? Coloco uma bomba só e uma bombinha. Porque se eu colocasse... Opa, aí, ó. Se eu colocasse duas ali, ele ia me acertar. Como ele vai andando muito rápido, se eu colocar duas bombas, é bem provável que... Eu não consiga acertar uma, né? Olha lá. Beleza. Agora dá tempo de colocar duas. A gente conseguiu fazer ele dar um flint aí, ó. A gente coloca duas. Coloca a bombinha. Beleza. Tem mais uma dessa. Colocar rapidinho. Aí vai explodir as duas. Ótimo. Agora vamos colocar uma aqui que a quest deu, né? Que veio na quest. Nossa, essa parece até maior que as minhas. Vou sair fora daqui. Nossa senhora. Até a área de impacto dela é maior, né? Tá mais uma aqui. Aí, beleza. Vou até fugir mais. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa estratégia. Eu só vou aumentar essa vida aqui, né? Vamos começar aqui. Eu vou tentar focar aí bastante na... Tem que se concentrar para dar esse... Charge, né? Que não é muito fácil. Eu tenho que focar aqui na barba dele, né? Ah, não. Faz isso não. Vamos começar a me trollar. Opa, peraí. Vou esperar ele parar de se mexer aí. Pronto, agora já não tomou mais dano. Bem na barba, cara. Não, não. É, só que não, né? Arrumba esses ideias aí, não fica me trollando, né? Ah, o Chief está no caminho. Peraí. Vou pegar um ângulo bom aqui, galera. Isso, que está bom. Nossa, ele não está querendo deixar eu bater, não. Aí, agora acertamos. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Até me combou ali. Me deu uma patada, já me deu uma rabada. É, não estou com muita sorte com esse bicho, não, né? Nossa. Ele está muito agressivo. Será que é porque eu soltei quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bombas nele? Mas vamos lá. Vamos manter aqui a pressão. Acertei os dois charges. Eu guardo a arma, porque como eu tenho o Critical Draw, eu tenho 100% de afinidade, galera. Eu tenho certeza de dar ataque crítico aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. 100% de chance de dar ataque crítico. Essa arma já tem um ataque aí bem alto, né? E o Elemento Dragão, que é a primeira fraqueza dele. A segunda é Raio, né? Dá mais um aqui. Ótimo. Vamos batendo na barba dele. Aí ele é onde ele toma mais dano. Beleza. Vamos lá. Tiro a espada, coloco de novo para poder pegar o ataque crítico, né? Opa. E mais um flint. Deixa eu olhar aqui direitinho. Porque mais ou menos ele vai parar. Eu acho que é aqui. Ah, eu fiquei pulado errado. Eu não acredito. Tá aí. Perdi esse hit. Beleza. Vamos lá. Nossa. Entrei aqui dentro da barba dele. Vamos lá. Estou parado ali. Acho que ele vai fazer alguma coisa, hein, galera? Ah. Vai só gritar e vai levar a charge na cara. Ah, não acredito. É, realmente ele vai fazer alguma coisa. Ah, tá. Olha que bicho bonito, galera. É muito grande. Muito bonito essa ideia. Vou botar aqui a lâmina aqui. Aumentar o ataque, né? Não sei se diminuiu já, mas... Vamos utilizar aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui cortar essa barba dele. Nossa, fiz pelo lado errado. Pronto. Só falta você combate pelo... Tá, dessa vez eu não fui combate pelo ralo. Vamos fugir aqui das nadadeiras dele, né? Nossa senhora, me deu uma umbrada ali. Tá, não tenho mais... Hp que a tela me deu, né? Tem que começar a usar os meus aí. Não, não. Sai fora. Ah, tá. Vamos lá de novo aqui na barba dele. Ah, errei o charge level 3. Aê. Fizemos a barba dele ali, cortamos a barba. Vamos lá, vamos se preparar aqui enquanto ele se debate ali. Que não adianta a gente ir atacar enquanto ele está se debatendo, né? Tá, agora ele... Deixa eu tomar cuidado aqui pra eu não apanhar dessa cauda aqui. Ele deu uma acelerada ali, né? Vamos lá, vamos lá pra barba. Ah, vou tomar. Vou tomar. Nossa, olha. Vamos ao ataque mais forte dele. Deixa com o status negativo aí ainda de estamina, né? Vou dar mais estamina. Vamos lá, vamos continuar atacando. Vamos ver se eu consigo chegar até a barba. Tá, agora ele está indo muito rápido. Ele está bem próximo ali de mudar de mapa, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar um corte de caminho aqui. Eu acho que eu vim muito cedo. Vamos esperar um pouquinho aqui, que vai liberar o caminho ali pra gente. É ali onde estão aquelas pedras ali, ó. Olha lá, ó. Não liberou ainda. Deixa eu ver se dá pra pular aqui. Não dá. Eu devia ter tentado bater nele mais um pouco. Aí, liberou já. Beleza. Quando ele vai pra outra área, libera o caminho aqui, né? E a gente pega esse corte de caminho aqui pra sair na frente dele, né? E como a gente bateu bastante ali na primeira área, galera, é bem capaz que ele vai correr ali bem rápido ali até a área 3. Então, eu tenho pouca chance de dar uns danos aqui nele agora, né? Vamos ver se eu consigo acertar alguns charges, alguns golpes soltos. Ah, não acredito. Ele subiu bem na hora, galera. Ele está muito trola. Subiu só pra fugir do meu ataque. Não, não vai dar. Vou dar em qualquer lugar aqui, hein? Aí, acertamos alguns ataques. Tá bom. Você pode ver que ele está andando muito rápido. Daí eu não vou conseguir acompanhar ele. Bom, como ele vai fazer a curva ali, é bem capaz que eu alcance. Tomar cuidado com o rabo dele aqui, ó. Sai pra lá. Vamos lá, galera. Estou quase conseguindo alcançar ele aqui. Vou dar uns ataques aqui mesmo, vai. É, hitbox do rabo dele ali no final é meio bugada, né? Não vi acertando ele e mesmo assim pegou o hit. Tá, agora não dá mais, ó lá. E quando ele dá um sprint, dá uma corridinha ali, já era. Vai lá embaixo já, ó. Tá, ele chegou no bloqueio. Agora ele vai ter que dar um jeito de passar ali, né? Vamos lá, meu filho. Você consegue. Vamos ficar esperto aqui. Chegar um pouquinho mais perto. Vamos ver se eu consigo acertar mais uns ataques aqui, galera. Errei o charge, errei o ataque. Vamos ver se eu consigo acertar mais uns ataques aqui. Bater com o rabo dele. Beleza. Tá, agora a gente vai ali pro mapa 3 e vai rolar mais uma apresentação dele. Opa, não rolou ainda? Acho que ele não chegou ainda no mapa, galera. É, galera. Agora a coisa é séria. Muito bem em levar ele pras ruínas, né? Mesmo que a gente não consiga matar ele, a gente pode ferir ele bastante aí, né? Ah, tá. Ele tava causando terremotos, roçando esse chifre dele aí no mar, né? Tá, o Júnior tá falando pra gente concentrar o ataque aí no chifre dele, né, galera? Pra gente poder quebrar esse chifre aí. Aí ele falou também de uma arma muito grande e forte que tem aqui, né? Ele falou pra mim procurar o switch que tem em cima, né? Beleza. Aí ele agradeceu ali, espero que você salve a gente, né? Vamos ver, vamos pegar aqui o item que tem aqui, galera. Não lembro o que tem aqui. Ah, Ration. Bom, Ration 3 já é o suficiente. Essa luta não vai demorar tanto não. Provavelmente eu já vou conseguir fazer ele fugir. Beleza. Vamos lá. Bom, eu já sei onde tá essa arma que o Júnior falou, né? E aqui nessa área também tem... Ai, me desconcentrei e errei, amigo. Tem alguns recursos que a gente consegue pegar aqui, né, galera? Nossa, tô errando ali o level 3. Opa. Beleza, deixa eu ver se eu consigo carregar uma machada aqui. Cancelei o ataque dele, ainda bem, né? Ele levantou ali bem na hora de pegar o segundo golpe. Opa. Aí, defendi na hora. Beleza. Vou pra parte aqui um pouquinho, mas... Nossa, canceli de novo. Tô dando sorte, né? Vamos lá, vamos carregar mais um charge. É, a gente não dá sorte direto, né? Ele já saiu fora ali, ó. Galera, como ele saiu fora do nada, eu acredito que ele... Deixa eu confirmar. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando ele sai... É isso mesmo. Tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que... Tá, ali em cima. Nossa, eu tava bem embaixo aqui. Essa aqui é a arma gigante, galera. Tá vendo esses espinhos aqui? Isso é o chamado Dragonator, né? Tem vários Monsters Hunters aí, né? Quando você tá enfrentando um bicho muito grande, o Hunter tem essas armas aqui pra ajudar a dar o dano suficiente, né? Aí, apertei. Aí, ó. Quebramos o chifre dele. Tô indo ali na direção dele já. Só que nessa câmera eu fico meio perdido. Então deixa eu cancelar essa animação. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Carve primeiro. Porque ele... Geralmente ele fica meio... Andando um lado pro outro ali, ó. E não dá pra gente pegar ele. Assim que ele perde o chifre, né? Parece que ele fica meio sem direção. Então eu prefiro vir aqui pegar o chifre e aí ir pra cima dele. Pô, na verdade, como ele ainda tá boiando, vamos ver se ele dá a chance aqui de eu pegar os balistas aqui, né? Vocês tiram aqui, eles tiram muita vida dos Cideias. Ah, não. Esse ataque que ele tá fazendo. Nossa Senhora. Me deu o elemento dragão. Me deixou tonto. Bom, eu vou continuar pegando balista. Vamos ver se ele vai deixar. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Nossa, que câmera da hora. Dá pra vocês verem em detalhe aí, ó. Minha Hunter pegando ali os itens e o monstro lá em cima. Ah, maravilha. Enquanto ele ficar dando aquele ataque ali, dá pra eu pegar mais tiro de balista. Eu tô com 7 já, ó. Opa, não vou perder essa chance não. Não, não, não. Nossa Senhora. Nossa. É, ele também não perdeu a chance, né? Não foi só eu que tava pensando em um ataque super forte, não. Eu acho que eu não vou conseguir quebrar esse outro chifre dele, galera. Cideias, quando ele chega nessa área aqui, ele fica muito agressivo. Vai ficar muito difícil ele acertar ele. Deixa eu usar já o Mighty Peel. Já vou usar aqui o Mega Dash Juice. Eu tava realmente imaginando ele usar nessas consequências, né? Ah, eu não sei que ele vai errar, porque ele tá muito no alto. Ah, cara, eu me errei aqui o Gop. Beleza, espero ele passar essa rabada enorme, né? Vou carregar aqui. Maravilha. Não, não, não. Não, não. Defendi. Ótimo. Não tô vendo nada. Aê. Não, não. Beleza. Ah, cancelei o ataque dele. Vamos lá, vamos continuar batendo aqui. Não, não. É verdade. Galera, eu acabei de ver ali, ó. Vamos tentar soltar mais um ataque aqui. Tem um pouquinho antes com medo de não tomar o golpe dele. Ah, exatamente. Com medo de tomar esse golpe dele. Beleza. Tá meio paradão, né? Faz o seguinte, galera. Vamos ali pra balista. Vamos aproveitar que ele tá num ponto muito bom já. A ideia mesmo era chamar a atenção dele pra cá. Vamos gastar todos os tiros de balista aqui. Agora eu não tô nem vendo. A balista ela tira muito dano, meus filhos. Nossa senhora. Eu pensei em dar muito dano, o monstro falou. Então, vamos cada um com a sua arma, né? Mas eu não vou desistir, não. Vamos lá. Opa, maravilha. Mandou um fulinte ali já. Vamos lá. Nossa, eu acho que ele tá ganhando um golpe muito forte agora. Eu não vou sair daqui, não. Eu não vou morrer com uma só. Nossa. Mas quase morri, né? Quase morri nessa. Não sei quantos tiros eu tenho ainda. Só tem um. Vamos usar, né? Vamos usar, depois a gente vai na espadada aí. Opa! É, galera. Valeu muito a pena eu ter pegado balista, tá vendo? Até que repelimos ele aí até rápido. Tirar aqui esse menu. Nossa, aqui no trilha é bem mais difícil tirar esse menu. Olha que bicho bonito, galera. Bicho enorme. E a trilha sonora dele é sensacional, né? Essa luta. Muito boa. Aqui, ó. Ele sobe lá pra cima, lá. Eu acho que vai pro mar aberto, né? Saiu aqui das ruínas. Provavelmente as ruínas da civilização antiga aí dos Hunters. E lá vai o Civeias. Bom, galera. Agora vai rolar aqui um... Um pequeno final, né? Do jogo, né? Mas não é o final ainda. Ainda tem algumas peças pra gente fazer. Mas eu vou deixar vocês aí, galera. Com esse videozinho muito bacana aí. Vai passar aí agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, galera. Nossa, não deu quase nada de item. Que bicho regulado. Nossa, duas partes dele só. Esse foi bem regulado mesmo. Aí ganhamos aqui o boletim. Mais um Rampaging God. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa vila. Vamos voltar para a vila Moga Village, né? Bom, tem um monte de gente aí querendo falar, galera. Mas eu vou finalizar o vídeo. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Na próxima aí a gente vê o que esse povo quer, né? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada Alcideias. A saga do Monster Hunter 3 está chegando ao fim aí. Mas ainda tem algumas caças. Deixem aí seu like, galera, caso vocês gostarem do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima caça. Falou!